No Nordeste Mineiro, a polícia prendeu um homem que atirou contra uma pessoa na cidade Virgem da Lapa. A arma e as munições usadas no crime foram apreendidas. É, na verdade, a cápsula, né? A cápsula deflagrada foi apreendida, né? Porque a munição, na hora que ele faz o disparo, a munição vai embora, né? Enfim, tô vendo lá o armamento, Fantoane? Essa prisão foi em flagrante, né? Exatamente, Nicomédias, aí a rapidez da polícia, a polícia de Araçuaí fez essa... Aliás, a polícia militar de Virgem da Lapa fez a prisão desse suspeito. Tão logo tomou conhecimento que deu entrada no hospital da cidade um cidadão vítima de disparos de arma de fogo. Uma equipe foi para o hospital, começou a fazer a coleta de informações, angariar aquelas informações importantes e, a partir daí, determinou-se quem poderia ser o suspeito, a localização dele. Outras equipes foram para o local para identificar essa pessoa. Ele foi encontrado. No primeiro momento, aquela velha história. Não sei de nada, não vi nada. O cidadão fala que não foi ele. Não, mas espera aí. Mas acontece o seguinte, a vítima está lá no hospital e fala que foi você. E aí, com aquele jeitinho, a polícia vai conseguindo fechar as possibilidades do cidadão. Por fim, ele sumiu. Não, realmente houve um desentendimento entre os dois, por motivo banal. E aí ele disse, Nicomédias, que o disparo de arma de fogo foi acidental. Que ele não queria atirar, não, mas estava manuseando a arma durante a conversa. Agora, você presta bem atenção, Nicomédias. Durante uma conversa entre duas pessoas, um desentendimento entre duas pessoas, o cidadão está com a arma na mão e aí sai um disparo acidental. A polícia apreendeu, então, uma espingarda calibre .22, outra espingarda polveira, uma fabricação caseira e também uma espingarda de pressão. E o cidadão foi levado para a delegacia de Araçói, Nicomédias, para ficar à disposição da equipe do delegado Ciro Roldão, para explicar melhor essa situação e a gente ter certeza de que foi um disparo acidental ou não, Nicomédias. É, Fantônio, mas lá nos nossos treinamentos de armamento, o Vitor Cui é perito nisso aí, esse tipo de arma tem que estar desmuniciada. A gente coloca um identificador ali na cor vermelha ou verde, aquelas cores brilhantes, sabe, Fantônio, que nem aqueles tênis que você usa para correr. Coloca isso ali, aquela fitinha, para a pessoa de longe ver a arma estar desmuniciada. A gente pendura ela aqui assim, ó, no corpo. Mostra aqui, diretor, para o Fantônio ver lá, aqui, ó. Pendura ela assim, para ela ficar para cima ou para baixo. Ninguém conversa com o outro com a arma assim, não, é? Aí começa a discutir, pô, disparou sem querer. Aí para acreditar que foi sem querer é difícil, né? Pode até ter sido. É que o delegado não vai acreditar, aí vai. Ele não vai acreditar. Não vai mesmo. Obrigado, viu, Fantônio e Pesso, Fantônio e Pesso e Vitor Cui, a dupla dinâmica de Jack Choi e Mucuri.